Que tal experimentar o potencial das cenouras que estão na sua despensa? Vamos criar algo incrível juntos. Começamos ralando completamente uma cenoura. Em uma frigideira, adicione um fio de azeite de oliva e coloque a cenoura ralada. Mexa enquanto refoga por 2 minutos. Em um recipiente, adicione 2 ovos e vamos batê-los. Acrescente sal, pimenta do reino, ervas finas e alho frito a gosto. Faça uma mistura homogênea. Adicione a cenoura refogada. E misture para incorporar. Neste momento, retornamos à frigideira. Adicione mais um pouco de azeite. E despeje a mistura. Agora, é só deixar cozinhar por 5 minutos em fogo baixo. Descole a massa do fundo da frigideira. Adicione cerca de 70 gramas de queijo mussarela alada de um lado da massa. Feche a massa. Adicione um pouco mais de mussarela. Coloque a tampa e deixe cozinhar até o derretimento do queijo. Se você gostar, acrescente um pouco de coentro desidratado. E assim, concluímos mais uma jornada culinária juntos. Quem já está ansioso para experimentar este lanche? Diz pra gente nos comentários. Espero que tenham gostado tanto quanto nós. Comentem abaixo sobre suas experiências e modificações caso fizesse alguma. Não se esqueçam de curtir o vídeo se gostaram. E claro, se não são inscritos, inscrevam-se no canal. Buscamos todos os dias trazer o melhor da culinária, sempre com muita criatividade. Agradeço a companhia de vocês e nos vemos no próximo vídeo. Bom apetite!